Vinícius Lúcio, Central do Timão. Ah, vou perguntar a você, por que você não está contente? Não, estou contente. A pergunta que eu faço é o seguinte, existe um filme aqui no Brasil que é chamado Casamento de Romeu e Julieta, é sobre o Derby. É um corintiano que casa com uma palmeirense e aí tem uma frase do filme que é o seguinte, vocês não sabem o que é um Corinthians e Palmeiras. Vocês dois já sabem? Explica pra gente aí como é que é. A gente está, sempre vemos que é um filme, mas você o entende quando está aqui, porque é normal, sabíamos a importância de Palmeiras-Corinthia, mas quando você está aqui vive, a semana foi brava, foi brava, mas depois de uma eliminação e começam a falar que é infierno, cielo, mas não estamos acostumados a isso, então, a verdade é que a gente que dirige, trabalha em clássico é bendecida, porque são os dois melhores de um país ou a importância. Então, eu o disfrutei muito, mas agora sim entendi o que é Palmeiras-Corinthia-Palmeiras. Assim que, na verdade, o disfrutamos muito, o grupo está o disfrutando muito também, venia muito impressionado também e vinimos para isso, para viver estas coisas. Estamos cumprindo um sonho, eu, personalmente, estou cumprindo um sonho de trabalhar em Corinthians. Hemos deixado muitas coisas por ficar em Corinthians. Então, estamos muito contentos, disfrutando muito e é um clássico bravo, é um clássico bravo e hoje a gente fez sentir e, na verdade, que eu o disfrutei, o disfrutei muito. E, na verdade, que eu acho que é um clássico bravo, é um clássico bravo, é um clássico bravo.